Oi gente, tudo bem por aí? Hoje no Educadora Meio Dia nós vamos dar a resposta da Prefeitura de Limeira sobre a novela residencial Rubi. Uma pena que não será entrevista para a gente tirar todas as dúvidas em relação à entrega do residencial, mas a Prefeitura mandou uma nota, né, Thayla? Exato, Nani. Bom dia, bom dia a todos. Recebemos essa resposta da Prefeitura no final da tarde de ontem, somente nós pedimos as informações ontem de manhã para que fosse informado no programa de ontem. Infelizmente só recebemos no final da tarde essas informações em nome da Secretária de Habitação, a Marcela Ciscão, informando que as obras devem ser entregues ainda no segundo semestre, mas não há uma data definitiva para a entrega da obra. A gente traz uns detalhes durante o programa de hoje. A gente vai falar também sobre uma pesquisa realizada pelo Cicomércio. O Cicomércio é um sindicato que representa os trabalhadores no comércio aqui de Limeira. E essa pesquisa trata do índice de confiança do consumidor na economia, nas compras, enfim, praticamente no Brasil, né? Exato. E essa pesquisa foi feita também no âmbito municipal, tem sido realizada aqui em Limeira desde janeiro pelo Cicomércio e apontou que em maio houve um grande recuo na confiança do consumidor de mais de 6%, o que também diminuiu as compras no comércio aqui da cidade. A gente vai falar ainda sobre a sessão da Câmara de Limeira de ontem. Foi tudo muito tranquilo, viu, Tayla? Mas teve algumas discussões, os darras, vamos falar assim, o requerimento do vereador Baguinho da Santa Luzia, pede ducha higiênica nos banheiros femininos, nos banheiros públicos femininos. E aí, sabe o que virou a discussão, gente? Menstruação. Cólica. 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 A necessidade da mulher ir ao ginecologista. A mulher deve fazer a sua higiene íntima pessoal de forma adequada. Tudo isso, Tayla. Foi discutido no plenário da Câmara de Limeira. Pois é, a Câmara Municipal tem discutido bastante questões relacionadas a banheiros públicos, aliás. A primeira polêmica com o banheiro trans e agora essa polêmica da ducha íntima a gente traz também as informações. Daqui a pouquinho, gente.